Imagine um tempo em que só as coisas simples da vida vão importar. Num lugar onde cada momento será vivido com prazer e intensidade, no coração de um lugar privilegiado. A New Week apresenta Terra Mundo de Eldorado. O seu momento de viver o verdadeiro Eldorado. A poucos passos do Residencial Granville, do Shopping Plaza Douro e próximo ao Parque Macambira, para você viver momentos de muito lazer ao ar livre. Empresa que busca sustentabilidade e economia idealizados para você. Já imaginou a sua casa climatizada desde o primeiro dia? Essa é uma novidade do Terra Mundo de Eldorado. Aparelhos de ar-condicionado instalados em todos os apartamentos. E tem mais. Aquecimento solar nos chuveiros. Porcelanato 60x60. Reaproveitamento de água. E o melhor. Um imenso complexo de lazer para chamar de seu. Amplos salões de festas. Piscinas para curtir o sábado com os amigos. Praticar seu esporte preferido nas quadras. Ou aproveitar a pista de skate e sala de jogos. Já pensou em quantos bons momentos serão vividos em cada canto do seu Terra Mundo? Churrasco. Aniversário. Luau. Até as datas mais simples terão um sabor especial. Não é à toa que esse tem sido chamado de o lançamento mais aguardado do Eldorado. Uma área verde com os melhores implementos de lazer, entretenimento e esporte do bairro. Chegou o seu momento. Terra Mundo Eldorado.